É o solinho do Paredão, o solinho das ilhas, o solinho do verão É a história e o Paredão, o assunto dos meu guerreiro, bebê Você quer conteúdo? Eu sou o conteúdo Felipe Atualizações, Diogo Paredão, Max Paredão, Chico Paredão Chegado Paredão, Pastorinho Paredão Me chama de Tubarão Me chama de Tubarão É coisa nova, Jean! Andou na prancha, cuidado o Tubarão vai te pegar Tubarão, me come Tubarão Sucesso! Me come Tubarão, me come Tubarão, me come Tubarão Lá ele que vai, lá ele que vai, o Tubarão Me come o Tubarão, me come Terrete Paredão, terrete Paredão Me come Tubarão, me come Tubarão Me come Tubarão, me come É o solinho das ilhas Itaparica tá batendo Aquele pique Chegado Paredão Transforma em Paredão Coruja Gravação! Chama de Tubarão, me chama de Tubarão Me chama de Tubarão Me chama de Tubarão Me chama de Tubarão Ó que viagem É coisa nova no Paredão Viagem Vai aí! Andou na prancha Cuidado o Tubarão vai te pegar Tubarão, me come Tubarão Me come Tubarão Me come, me come Me come Tubarão Vai que é fuma e gravações Coruja e gravações E agora vai ele que vai, vai ele que vai O Tubarão, me come o Tubarão Te come, te come, te come Te come, te come Me come Tubarão Me come, me come Não saliu, choque, não saliu Pega a conduta, sua tchuca Pega a conduta, bebê Naquele pique Quilho atualizações Cina grave Galera do gueto Vai aí! Então vai, sua tchuca Pega a conduta Sapo menor que tá de gol Então vai, sua tchuca Pega a conduta Sapo menor que tá de Glock Então vai, sua tchuca Que solinho é esse, choque? É putaria no verão, agonia, choque Isso! Sapo menor que tá de Glock Sapo menor Sapo menor Sapo menor Que tá de Glock na cintura Sapo menor Sapo menor Sapo menor Que tá de Glock na cintura Sapo menor Sapo menor Quai, Eric Quai, Eric Sapo menor Sára 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 Tá batendo Madre de Deus Tá batendo Na boa viagem Tá batendo também Golfeu, rio e paz Dangrife Aí, viagem Então vai, sua tchuca Pega a conduta Sapo menor Sapo menor Sapo menor Sapo menor Que tá de Glock na cintura 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 Sapo menor Vai, sarra Sarra Por vagar Todo Sára Isso, bebê Sapo menor Que tá de Glock na cintura Meu pio Sapo menor Que tá de Glock Sapo menor Que tá de Glock na cintura Sapo menor Que tá de Glock na cintura O Solinho Que é sucesso O Solinho Que é sucesso Chegou a história e o paredão O assunto dos drogueiros, bebê Caldinho, chatinho Meu produtor, ô Volta pra bater grandão, meu produtor Na fazenda grande tá batendo, né pai? Tá batendo aquele pique, né? Amor Sabe qual foi o seu erro, amor? O seu erro foi que eu fiquei com você E você falou pra suas amigas, bebê Seu erro foi esse Chegou no ouvido da minha dona, bebê Só que como ela não me quer mais Cê vai sentar Porque a culpa é sua Ela falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana falou pra Betânia Que caiu no ouvido da minha dona Ela falou pra fulana A fulana falou pra ciclana Que caiu no ouvido da minha dona Senta no palpe, anja Senta, senta no palpe, anja Senta no palpe, anja Senta, senta no palpe Senta no pau piranha, senta, senta no pau piranha Senta no pau, senta no pau, senta no pau É o Eric que te pega, filha Isso, cara Senta no pau piranha, senta, senta no pau piranha O sonho do verão, sonho É pra joer esse historinho das malas Curos da gravação Story Paredão Paredinha em nove Na chácara é, mas pra bater que é sucesso, viu, Alistinho? Oi, ela falou pra fulana A fulana falou pra ciclona A ciclona falou pra betona Que caiu no vidro da minha rona Oi, ela falou pra fulana A fulana falou pra ciclona A ciclona falou pra betona Que caiu no vidro da minha... Oi, vai, senta no pau piranha Senta, senta no pau piranha Senta, senta, senta Oi, senta no pau piranha Senta no pau piranha Senta, senta no pau piranha Aquele fulano é gravação, hein? Coruja, gravação, vai Senta no pau, senta no pau, senta no pau Só as novinhas que representam de verdade Japinha Japinha, eu quero ver, viu, Japinha Vai novinha do Tik Tok O Iago vai mandar Vem devagar Vem devagar, caralho, vem devagar Oi, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Oi, tu vai sentar Tu vai sentar Vem devagar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Oce, liga aí, ó Pra Zóvia do Tik Tok O Iago vai mandar Pra Zóvia do Tik Tok É que tem pra do Suíço O Iago vai mandar Vem devagar Caralho, vem devagar Tu vai sentar Tu vai, vai, vai Vai, 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 vai Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Se parar Se parar Senta, 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 senta Senta na porra, vida Na porra, caralho Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar É o tiro de Glock É pra bater no paredão, ó, porra